Loterias Intralote, a sorte mais perto de você com Kenominas, Kenominas sorteio 62-1802 do dia 16 de agosto de 2018, marca as dezenas do Kenominas. 42, 32, 40, 72, 52, 16, 59, 76, 24, 28, 22, 45, 57, 78, 66, 15, 56, 39, 08 e 61. Vamos ao resultado Multiplix, Multiplix, sorteio 1963-55 do dia 16 de agosto de 2018, 3, 5, 7 e 6. Vamos ao Minas 5, Minas 5, sorteio 15-70, lembrando que você pode estar acessando o site da Intralote e pegar todos os resultados. Sorteio 15-70 do Minas 5, dia 16 de agosto de 2018, 6, 11, 12, 33 e 34. Vamos agora a Loto Gol, Loto Minas, Loto Minas. Vamos a Loto Minas por aqui. Loto Minas, sorteio 441, 6, 10, 23, 24, 27 e 33. Loto Minas, 6, 10, 23, 24, 27 e 33. Lembrando que o sorteio da Loto Minas é o 441 do dia 15 de agosto de 2018. Vamos para a Loto Minas, sorteio 38, 156 do dia 16 de agosto de 2018. Vamos lá então, ao sorteio da Toto Minas, sorteio 48, 156 do dia 16 de agosto de 2018. Vamos lá então, ao sorteio da Toto Loto. Vamos continuar com o resultado. 60, 80, 10, 78, 51, 74, 66, 23, 2, 61, 79, 42, 57, 13, 24 e 75. Marque também, 17, 40, 5, 62, 33, 77, 59, 28, 68 e 56. Vamos, Speed Races, sua sorteio da Toto Minas por aqui. Vamos, Speed Races, sua sorte em primeiro lugar. Speed Races, sorteio 17, 02, 38, resultado dia 16 de agosto de 2018. Vencedor, o 7, pode um 7, 6, 8. Dupla exata, 7, 6. Dupla, 7, 6. Trio exato, 7, 6, 8. Trio, 7, 6, 8. Toto Gol, sorte de campeão. Toto Gol, sorteio 17, 02, 32, dia 16 de agosto de 2018. Casa 2, visitante 1. Vencedor, casa. Número de gols, 3. Vencedor, primeiro tempo, vencedor jogo, CC. Primeiro jogador a marcar, C11. Muito bem, jogos intralote. Você pode estar acessando o site, conferindo todos os detalhes. Boa sorte, boa sorte a todos aqui direto do canal do comandante. Comandante Miguel.